É isso daí galera, a todos vocês que chegam, aquele abração todo especial, é o Paulo, canal Não Fique Parado, hoje em Boqueirão, acompanhando a segunda etapa, a Arena Motocross do Nordeste, vamos bater aquele papo com a galera, conversar com o pessoal. As que estão chegando as autoridades, o prefeito, a todos vocês que chegam aqui na abração todo especial, vamos juntos, é o meu do povo, junto com a galera, o Paulo do canal, Não Fique Parado, parte 2 do vídeo, conversando com a turma, vamos conversar com o pessoal. Vamos no meu do povo, e aí meu parceirão, e o pessoal aproveita para vender, fazer aquele comércio, é isso daí pessoal, muitas pessoas, tudo bem, o que você está achando do evento? Tá bom, dá muita gente né, é isso aí, e aí parceirão, vamos seguir, vamos seguir por aqui. Muita gente acompanhando, esse evento, de moto, motocross, segunda etapa, Arena Motocross do Nordeste, os melhores pilotos se encontram por aqui. E por isso, muitas pessoas prestigiando, assistindo esse evento, e tem que aproveitar e comerciar também né, quanto é que é um infravo desse? 15 reais né, esse é de fazer o que? Ah, só para as crianças né, aí tá certo, já vendeu algum, tá vendendo né, aí tá certo, obrigado aí você senhora, é isso daí, muitas pessoas. Muita gente, e vocês curtindo? Muita gente, e vocês curtindo? Vamos fazer nesse pódio agora, para a MC, o Nacional Intermediária na carreira de Atenção, o Nacional Cup Intermediário, e aqui nesse pódio, os cinco primeiros pilotos, da categoria nacional Intermediária. É isso aí pessoal! É isso aí pessoal! Primeiro colocado, Daniel Henrique, o Mangoue Henrique, o 느낌이, o larger marido. E aí, aí, aí! Iá, aí! Tchau! Segundo, terceiro colocado, discussions, o colocar, o chaves, o todo alegrado, o tofésolo está valorizando. A moto quebrou na chegada De nada não, aconteceu porque tem que acontecer Muita gente, de onde você? Bates São Miguel Primeira vez que vem aqui Parabéns, todo ano está aqui Aí está certo, valeu meu parceirão É isso aí Vamos dar uma chegada por aqui, muitas pessoas assistindo A esse grande evento Motocross Olha a quantidade de pessoas É isso aí pessoal Acho que o pessoal vai fazer o pódio E aí meu parceirão Parceiro Aí está certo Aí falei Valeu, valeu Espermeação Vamos acompanhar aqui Para esse mod Prende, Vicky, primeiro colocado Primeiro filme, primeiro colocado Na cidade da legada Segundo colocado, Felipe Xavier Perfeito colocado, Perfeito colocado Dizendo Dizendo Quatro colocados, Charles 982 E o quinto colocado Para os amigos de Florentes Vinícius O que tem Comenário Júnior, já está por aqui, muito grande Os vão aguardar os demais chegarem aqui Para que a gente possa fazer essa entrega E convidados também do campeonato E os demais aqui presentes Vamos abrir o... Chega, moço Que Deus chegue, ó É daí, pessoal, o pódio sendo formado Atenção do Sérgio Coelho Atenção do Sérgio Coelho Atenção do Sérgio Coelho E daí, pessoal, os campeão aí da segunda etapa Arena Motocross O소 Atenção do Sérgio Coelho O Senhor, estouarez viewando É... Quero reconhecimento mais de novo O... O Sérgio Coelho Atenção do Sérgio Coelho Só popped regularmente Que são Anders 31 Ele é amante do motocicleta, ele renovou muita gente e a gente ficou somente contra o Caísa. Então, a gente vai fazer a frente junto com o doqueirão, 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 com o doqueirão e com o doqueirão. Então, a gente quer agradecer a você, agradecer a todos vocês. A gente quer agradecer a todos os secretários, a todos os doqueirão e a todos os doqueirão que a gente vai fazer essa festa da Lívia. Muito obrigado. Obrigado a você, Lívia, 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 a todos os doqueirão e o doqueirão. A gente quer agradecer a todos vocês. Obrigado a vocês. Então, a sequência ajunte a você. Esse é o que você já ouviu em coração. Muito obrigada. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Obrigado. 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 Vem daí, pessoal! Os campeões da segunda etapa Arena Motocross em Boqueirão. É isso aí pessoal, estamos aqui com o Daniel, parabéns aí, campeão, né? Da segunda etapa Arena Motocross de Boqueirão, é a primeira vez que vem aqui ou como é que é? É, é a primeira vez. Primeira vez, veio logo para buscar o título. De onde, Daniel? De Santa Cruz. De Santa Cruz, né? Parabéns aí. Rapaz, quem é que estava contigo aí? Aqui está o meu filho. Como é o nome dele? Meu filho é Izo Henrique. Hein, Zé Henrique, vai dar uma moto aí também? Já tem uma moto já. Já tem uma moto já? Cara, parabéns aí, adrenalina aí, né cara? Como foi a largada aí para tu chegar logo na primeira posição? A gente tenta buscar uma boa largada para facilitar mais isso. Ter um pouco desempenho na prova, conseguir largar em terceiro lugar e logo assumir a primeira colocação e terminar uma prova bem tranquila. Enquanto está na frente aí dá para caminhar tranquilamente, mas atrás é um pouco mais. Atrás da gente pega um pouco de pedra, uma poeira, lama, muita lama. Muita lama isso. Mela muito o óculos, a gente tem que largar para o rabo e eu consegui fazer um pouco. Estou treinando bastante para poder conseguir muito esse carro. Valeu, Daniel, um abração aí. Está aí, é o campeão da segunda etapa Arena Motocross, diretamente de Pouquerão. Um abraço aí, parabéns aí, Daniel. Valeu, valeu, um abração. E vocês que chegam por aí, abração. Estamos aqui nos despedindo, muitas pessoas assistindo esse evento, né? E a gente agradece aqui as pessoas que vêm de toda a região. Vamos falar aqui, vocês são de onde? Campina Grande, é a primeira vez que vem aqui? É um grande evento, né? Muitas pessoas, né? E aí, é piloto de moto não, né? Não. Tem moto, mas ali é meio arriscado, né? Eu não tinha coragem, não. É show, é show. Obrigado aí, vocês. Está aí, pessoal, aquele abração. Estamos nos despedindo daqui. Queremos agradecer a todos vocês que nos daram aquela força, aquele apoio. Valeu, pessoal. Abração. É o Paulo, o canal não fique parado. Olha a quantidade de pessoas, hein? Valeu, galera. Valeu, galera. Se vocês chegam por aí, curta o canal. Se inscrevam. A gente deixa sempre o nosso pix no final. Se você quiser fazer aquele pix, dá aquela moral a mais para o nosso canal. A gente agradece demais. Abração.